Fala Legofans, como estão vocês? Tudo jóia? Hoje eu vou fazer um review de um Lego dos animais fantásticos, hein? A numeração dele é 75951 e o número de peças é 132. Dá aquele joinha e inscreve no canal aí! Vamos lá, galera! O set vem com duas minifiguras, que são essas duas aqui, e esse cavalinho aqui alado, que eu não sei o nome. Eu vou mostrar cada minifigura, que vem... vem essa mocinha aqui, com uma varinha mágica. Vem esse outro personagem, que eu acredito seja o Percival. Inclusive, ele, na série Harry Potter, de minifiguras, é a mais rara. Só vem uma por caixa, viu, gente? Então, quem achar ele aí, ó, guarda, porque vai valorizar. A carruagem... Vou chegar aqui mais perto. Ela dá pra abrir. Essa carruagem é fantástica, gente. É muito legal. Eu, particularmente, é uma das carruagens que eu mais gosto. Esse cavalinho aqui... Ele tem asas dobráveis. E eu acho que esse daqui é um set que compensa muito comprar. Viu, gente? Ele vai ter uma valorização muito grande. Quando acabar em estoque. Olha que magnífico. É isso aí, galera. Dá aquele joinha aí. Pra ajudar o canal. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.